Olá, YouTube! Tudo bem com vocês? Eu sou o Hyper, e hoje se descia mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo, pessoal, Pokémon Hyper Emerald, sim, episódio 3 da nossa querida série, que eu estou adorando fazer, pois é muito difícil! Caso você não viu o último episódio, eu levei uma surra pra Roxane, sim, exatamente, eu entrei aqui sem querer. Mas, cara, eu levei uma surra pra ela, e eu não consegui pegar a Insignia no último episódio. Mas, hoje, eu vou fazer o que eu falei no último episódio, né? O juramento que eu fiz. Hoje eu vou derrotar a Roxane, e vou derrotar o próximo ginado também. Então, duas Insignias nesse episódio. Bora? Bora duas Insignias nesse episódio? Eu acho que eu vou conseguir, sabe por quê? Porque, mano, se liga só, eu treinei pra caramba, sim, exatamente, e peguei alguns Pokémons novos aí na parada. Novos não, né? Porque já tava de letra já, e todo mundo já sabia que ia acontecer. Bom, eu treinei meus Pokémons até o level 25, 26. É, tá na média dos 20 aí. Treinei o Charmeo até o level 25, o bicho tá muito forte, tá com Dragon Rage, Amber, Metal Clown, mano, muito brutal. É, eu fui lá, voltei até a primeira cidade do jogo, e peguei o Growvile, né? Quer dizer, o Tricle. Sabe por quê? Porque a minha intenção era usar o Bulbasauro. Mas, o Bulbasauro do Ash, caso você não saiba, a gente tá fazendo monotype, né? E o monotype do Ash. E o Ash não evoluiu o Bulbasauro até o final. Então, tipo, eu ia ser obrigado a usar o Bulbasauro pra sempre. E, tipo, o Bulbasauro é forte, mas não é mais forte do que um Sceptile que o Ash teve. Então, eu optei por pegar esse monstrão. Já peguei, já evoluí ele. E ele está no level 25 com Leaf Blade, Mega Dry, Leaf Gage aí. Mano, o bicho tá brutal, muito bom. Ele veio aí com a natureza Impinx. Muito da hora, rapaziada. Muito, muito bom mesmo. Eu peguei e treinei o Staravia. Eu vou usar, sim, o Pokémon Voador. No último episódio, eu falei, ah, acho que eu não vou usar o Pokémon Voador porque o Charizard vai ser voador. Mas, não. Eu vou pegar o Staravia e vou usar, sim, ele. Ele vai ser o representante aí da... da quarta geração? É, quarta geração, né? De Pokémon. E ele tá aí com Wing Attack, Endeavor, Kick Attack, Double Team. Tá o level 20, não tá o muito, muito poderoso que eu peguei recentemente, né? Mas, mano, tá bom também. Tá muito bom. O Frogadier tá forte pra caramba. Leva 26, tá um round, Leak, Water Pulse. Muito bom, como sempre. Ele foi o nosso inicial. E o Pikachu. Sim, nós treinamos o Pikachu também porque não tem como fazer o Monotype do Ash e não pegar o Pikachu, velho. Não tem como não usar o Pikachu porque é o Pokémon mais icônico do Ash e... fazer o quê, né? Tá aí o Pikachu. Ele tá com Double Kick, Thunder Shock, Thunderbolt e Kick Attack, mano. O bicho tá brutal. Tá faltando só um Pokémonzinho aí na par, né? Eu acho que vai ser o... o Jacarezão lá de Nova, que usa um oclinhos. Eu esqueci o nome dele. Deixa aí nos comentários se você sabe. Mano, eu esqueci real. Esqueci real. Mas vai ser ele, eu acho, o último Pokémon aí pra completar a par. Eu tentei balancear... escolher, tipo, todos os Pokémon, um Pokémon de cada geração. Obviamente que o Pikachu é exceção, né? Porque... é o Pikachu, cara. É o Pikachu. Mas é ok, né? Essa é a equipe. Acho que agora a gente vai conseguir derrotar a Roxane. E chega de papo, né, mano? Já foi quase cinco minutos só de papo aqui essa introdução. Eu tenho que melhorar minhas introduções, velho. Eu demoro demais, mas espero que vocês gostem desse episódio. Já deixa o like aí, comenta, se inscreve, faz tudo certito e bora! Bora enfrentar a Roxane, que é o que nós temos que fazer, mano. A gente não conseguiu no último episódio e dessa vez eu tenho certeza absoluta que eu vou conseguir. E vou conseguir pegar a outra Insígnia também, mano. Vamos começar aqui com o Pikachu. Vamos começar com o Pikachu porque ela vai começar com um Pokémon de água e pedra. E, tipo, mesmo ele sendo pedra, que não leva tanto dano assim, ele tem a parte de água. E a água leva muito dano pra choque. Então toma Thunderboro! Olha isso! Muito bom, muito bom mesmo. O Pikachu já conseguiu... levou, levou o primeiro. No último episódio, caso você não ouviu, eu não consegui nem passar do Omanite dela, velho. Nem passar do Omanite. O primeiro Pokémon dela não consegui passar. E agora vai ser quem? Quem que vai ser o próximo Pokémon? Um Lilliped. Esse Pokémon aí é casca grossa, mano. O que que eu faço? E agora, hein? Ah, mano. Acho que eu vou meter o Charmeleon. Não, o Charmeleon não. Putz, rapaziada. Vamos meter o Staraptor. Staraptor não. Vai ser o Staraptor. Mas ainda é o Staravia. Staravia, we attack! Putz, tirou foi nada. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá. Continua, 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 continua. Continua, tira bastante dano. Ah, tá bom, vai. Vamos mandar de novo aqui. Acho que eu vou mandar o Grovile. Vai lá, Grovile. E Furcúter. Isso, boa. Furcúter cada... Isso, boa, garoto. É isso aí, rapaziada. O segundo Pokémon dela já foi. Agora um Tarantur. Quem que usa, hein? Esse Pokémon é dragão e pedra, né? Pô, aqui ó, Charmeleon. Charmeleon, sabe por quê? Pô, você tá louco, Rhyper? Você vai ganhar um pau. Não, aqui ó. Dragon Rage, sim. Uh, tirou bastante. Ai, Rock Tomb. Segura, 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 segura. Boa, boa, boa. Ficou mais lento, mas tudo bem. Acho que você ainda é mais rápido, né? Insta level 25, mano. Insta level 25, por favor. Dragon Rage. Mata, 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 mata. Desmaiar ele, desmaiar ele. Conseguimos mais um, rapaziada. Vai dar bom, vai dar bom. A gente vai conseguir sim, mano. Agora um Arnorich. Arnorich a gente vem aqui. Pô, velho, e agora? Ele é inseto, né? Continua com o Charmeleon. Um Charmeleon. Charmeleon Amber. Ai. Ai, doeu. Caraca, velho. Ele ficou tão lento assim. Que saco. Vai, Grovile. Grovile. E Leaf Blade. Boa. Leaf Blade foi bem. Mais um. Ah, velho. Não conseguiu. Mais um. Yes. Conseguimos mais um, rapaziada. Agora é o último, né? É o último e ainda... É um não. Eu tenho um Jiu Dude ainda. Jiu Dude. Dá um Mega Drain. Boa, boa. Grovile. Boa, Grovile. Boa demais. Beleza. Agora sobrou só dois, velho. E eu acho que não tenho nenhuma poçãozinha. Ok. E vamos de Outer Pulse. Ah, velho. Ele usou o potion aí. Mais um Outer Pulse. Yes. Ok. Ok, rapaziada. Agora vi um Nospas. Mandar o Pikachu. Só pra tirar um dano, né? Aqui com Double Kick. Yes. Boa, Pikachu. Boa, Pikachu. Excelente. Excelente. Mano, Pikachu é muito bom, mano. Mesmo ele não tendo evolução. Ele é sensacional. E agora é GG, né, rapaziada? One Pulse. Vamos ver se vai levar. Vamos ver. Levamos aí, rapaziada. Eu falei que ia conseguir, mano. Eu falei pra vocês que eu ia conseguir. Mas também eu treinei demais, né? Foi o grande emprego level 27. Muito, muito bueno. Muito bueno. Valeu, Roxane. Isso foi difícil, viu, Fia? Caraca. Espero que o próximo ginásio não seja tão difícil quanto a Roxane. Porque senão a gente não vai conseguir pegar nesse episódio também, né? E o objetivo aqui é pegar os dois. As duas insígnias desse episódio. Porque eu fiquei devendo no último, né? E eu falei no primeiro episódio que ia ser uma insígnia por vídeo. E já tá... É que esse jogo é muito animal, mano. É muito difícil. O jogo é, tipo... É emerald. Mas muito, muito treta. Então não tem como ficar subestimando os caras. Eu subestimei no último episódio. E deu nisso. Deu essa porcaria aí. Beleza? Aqui. Putz. Eu tenho o Cut. Ah, eu peguei o Cut. Provavelmente eu peguei o Cut. Tá aqui, né? Caso você não saiba onde tá o Cut, fica do ladinho ali. Tipo, uma casinha do lado do centro Pokémon, tá? Só você ir ali pra conversar com todo mundo que você consegue. Pô, véi. Eu não quero ensinar pra nenhum desses Pokémons. Ah, vou lá ter que pegar uma. Vou pegar um Pokémon lá. Que eu não vou usar. E vou usar como um HM Slave. Caraca, um Vigorote level 20? Que isso? Que isso? Como assim, rapaziada? Não entendi nada agora, véi. Eu não entendi foi nada. Como assim, ó? Pokémon level 20 ali, mano. Será que aparecem uns Pokémons, tipo, muito... Muito acima do nível? Acho que o Lulalute aprende, né? Aprende, sim. Ele é tipo grama. Tipo, grama aprende, pô. Cadê? Aqui, cutzeira. E... Ah, já tem. Tô moscando. É que faz tempo. Eu tava treinando. Aí faz uns dois dias que eu parei de treinar. E fui fazer outras coisas, né? Aí... Eu já tinha deixado tudo preparado. E mais eu tô moscando. Mas beleza. Vamos ali pegar o... O salvar, né? O nosso amigo Pickle. Quem lembra do Pickle? Ele mesmo. O Yungu do nosso parceiro lá. E... Ok. Aqui. Thunderbolt. Thunderboro. A gente salva ele e a gente vai conseguir ir lá pra nova cidade. E na nova cidade a gente vai sim conseguir uma nova insígnia. Eu acho que a gente vai conseguir, rapaziada. Eu tenho fé. E aí? O que vocês acham? O que vocês acham que vai acontecer nessa nova insígnia? Eu acho que eu vou conseguir, velho. Mas ok. O objetivo aqui por enquanto. Certo. Eu evoluí bem meus pokémons. Eu acho que eu até exagerei um pouco. Daqui a pouco eu vou passar ali pra treinar mais. Porque esse jogo é pancada. Eu já falei isso, mas... É pancada. Oxi. Essa menininha aí. Essa menininha nova. Aqui tem um HP up. Aqui dá pra subir? Será? Dá pra subir. Mas eu quero chegar ali naquela menininha, hein? Será que é a Down? Não. Não é a Down. Nada a ver. Mas é alguma personagem. Algum... Personagem do anime, mano. Tô reconhecendo. Mas ok. Vamos seguir a história aqui. O senhor aí pediu pra gente ajudar o pokémon dele. E aí, obviamente, a gente vai ajudar, né? Olha, mudou a caverna. Caraca. Caverninha. E agora tem Spinarak. Sim. Agora tem Spinarak. Porque bola. Chega aí, seu safado. Vamos lá. Olha o Shallows. Shallowsito. Vai levar um Double Kick. Mano, Double Kick em Pikachu, velho. Animal, né, rapaziada? Animal. Muito brabo. Muito brabo. E é isso. Devon Goods. Ok. Conseguimos salvar o Pico. E agora a gente pode voltar tudo, né? Que ele vai levar a gente pra nossa próxima cidade. Mas antes disso, rapaziada. Eu vou dar uma treinadinha aqui, ó. Nesse... Nesse... Com esses malandrios que aqui dá... Deixa eu ver a rota desse lugar aqui. É... Putz. Deixa eu ver a rota aqui. Tudo em chinês. Mas eu vou dar uma treinadinha aqui. Nessa parte, tá? E já volto. Ok? Beleza, pessoal. Voltei. Não tinha muitas batalhas ali. Eu não sei nem porque eu cortei. Mas deu a cortadinha. Já vim pra cá. E vou falar com o nosso amigão aqui. Ele entregar a Great Ball, né? Ele entrega a Great Ball. E ele leva a gente aqui pro... Esqueci o nome desse lugar. Caraca. Mas é onde a gente fala com esse malandrios que aí. Que ele vai falar pra gente entregar uma carta lá pro Steve e tal. Aí o Steve vai. Pede pra gente entregar outra carta pra esse velho. Aí ele vai lá. E entrega o SP Share pra gente. Mas é essa missãozinha aí. Do Emerald. Vocês lembram, né? Todo mundo lembra dessa missão. E é isso. Vamos lá. Bola descer aqui. Ah, provavelmente agora vai ser o... Oxi. O que é aquilo daí? O que é isso? Hum... Pedioto. Nossa, Mega Evolução do Pedioto. Que legal. Ô, rapaziada. Tipo, ó. Deixa eu falar. O Charizard do Ash. Até onde eu vi. Até onde eu sei. Não tem Mega Evolução. Certo? Charizard do Ash não tem Mega Evolução. Nessa série. Eu vou poder usar Mega Evolução. Tipo, nesses Pokémons. Tipo, o Grovile do Ash não tem Mega Evolução. Mas se eu achar a pedra dele, eu posso usar a Mega Evolução? Tipo, o Frogadier ele tem. Mega Evolução do Frogadier eu sei que tem. Então eu posso... Estou liberado. Porque o Ash teve isso. Agora, o Charizard e o Sceptile não teve. E aí? Fica a questão de vocês. Eu uso ou não uso? Tanto faz pra mim. Olha, meteu a bala, né? Meteu a bala. Mas, é... Fica a critério de vocês. Se vocês quiserem que eu use a Mega Evolução, eu uso. Mas se vocês quiserem que eu siga a risca. O Monotype. Eu vou seguir a risca o Monotype. Ok. Agora a gente vai ter essa conversinha aí da PokéNave, né? Cadê a PokéNave? É isso aqui? É isso aqui. A gente vai falar com ele aqui. Ok. Acho que a PokéNave não mudou absolutamente nada. E é isso mesmo. Ok. Valeu, tiozão. Tamo junto. Agora a gente vai ter uma batalhinha aqui com a Mei, né? Eu acho que sim. A gente pode até... Ah lá, ela ali, ó. Não é Mei. É Serena, pô. Serena. Temos que lembrar que aqui era Hyper Emerald. O bagulho tá tenso. E... Por que que eu começo? Acho que eu vou começar com Staravia mesmo. Porque... Ou Staravia. Porque eu quero upar ele, né? Por que que eu quero upar ele, rapaziada? Próximo Epi... O próximo... O próximo ginásio é um fã que lutador, cara. Então a gente... Putz. Que isso? Que isso? Olha isso, rapaziada. Que bebezinho filha da mãe. Havia um Eeveezão aqui. Toma um Eguiataque. Conseguiu levar aí. Vai lá, Pikachu, que você tem um Double Kick aí. Beleza. Leva o 26. Panchan. Ô, o Panchan ia ser bom. Ele aqui, né? Vai lá, Charminio. Charminio, dá um Dragon Rage. Boa. Dragon Rage é sensacional aqui, velho. Agora essa... Olha, ela é Shiny. Tá brilha. Rapazi. Shinyzão brabo. Que isso? Nossa. Mas foi de boa. Ainda bem que não teve nenhuma complicação. Vamos dar uma curada aqui, né? E vamos lá. Vamos direto para a nossa nova jornada, né? Nova jornada, não. Novo desafio. Beleza. Deixa eu ver o que tem aqui. Será que é uma pedra evolutiva? Será que é do... Do... Green Ninja? Ah, e que você já jogou aí. Você já jogou esse jogo? Já conseguiu zerar? E lembra, né? Porque eu já joguei, já zerei e não lembro. Fala aí para mim onde está a pedra do Green Ninja para ele evoluir, rapaziada. Porque eu, sinceramente, não lembro. De verdade. Deixa aí nos comentários. Por favor, para ajudar o seu parceiro, Ryper, a continuar a série do jeitão. Beleza? Vamos descer aqui e diretaço para a nova cidade. Sem delongas mesmo. Vamos falar aqui com o nosso Mr. Pickle. Eu esqueci o nome dele, né? É Mr. Mr. Brian, alguma coisa assim, né? Vamos lá, vamos lá falar com ele. Ok. E aí? Leva a gente lá para a nova cidade? Com certeza, né? Você é parceiro. Também a gente salvou a vida do Pokémon dele, né? Não vou falar que é o mínimo que ele tem que fazer, porque é a nossa obrigação. Nós somos o protagonista do Bang. Então, temos que ajudar mesmo. O único ruim dessa ROM aqui, rapaziada, é que ela está em japonês, velho. Aí é osso. Mas, mano, eu estou gostando demais de jogar, velho. Muito da hora. Quem criou isso aqui, está de parabéns de verdade. E agora, vamos sem delongas? Já vamos enfrentar geral? Vou enfrentar geral aqui, rapaziada. Todos os capangas. Obviamente que eu não vou ficar perdendo tempo, né? Mostrando todas as batalhas. Porque é a mesma coisa do Emerald. E vou lutar contra todo mundo aqui. E quando eu lutar contra todos, eu volto. Beleza? Beleza, minha gente. Voltei aqui. Meus Pokémons ficaram neste nível. Staravia, que foi o que eu treinei, né? Ficou no level 28. Frogadier, level 29, 26. E os outros ficaram a mesma coisa. Mas o principal é o Staravia, sim. Porque é o tipo voador. E nesse ginásio vai ser sensacional. E o bagulho está brabo aqui, rapaziada. Deu a treinadinha que eu dei aqui com os caras. Deu para ver o nível. E, mano, os caras só tem Pokémon insano. Última evolução. Mano, muito, muito forte. E agora, vamos ver o que acontece em enfrentar o líder de ginásio. Eu enfrentei todos, tá? Todos os capanguinhas. Não tive muita, muita dificuldade. Mas o líder de ginásio é sempre diferente. Vou dar uma salvada aqui. E torçam por mim, rapaziada. Vamos lá, que eu vou conseguir, sim, a nossa segunda insígnia. E cumprir a minha promessa de ter duas insígnias por esse vídeo. E vamos lá. Vambora. Partiu. Eu comecei aí com o nosso Staravia. Ele veio... Nossa. Machoke Shiny, rapaziada. Shiny? Como assim, velho? Todos os pokémons do líder de ginásio são Shiny, velho. Que eresso. Tá, leva 25. Vamos lá. Arrow Ace. Vamos ver se vai levar de prima. Que isso? Que isso? Que isso? Não, 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 não. Olha o dano que deu, rapaziada. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Que isso, mano? Rapaziada, que absurdo, velho. Como assim? Eu não tô entendendo. Vamos lá. Dragon Rage. Dragon Rage. Dragon Rage. Caraca, mano. Muito AP, muito AP, muito AP. Vamos lá. Vai, Grovile. Eu era pra ter comprado alguns Rory Candy, mano. Eu comecei... Eu consegui passar do primeiro, mas... Que isso, mano. Muito AP, muito AP, muito AP, muito AP, muito AP, muito AP, e tem 6 pokémons aí. Mano, só pokémons brabo. Vamos lá. Usa um round aqui. Vamos ver quanto que vai dar. Nada. Tirou, foi nada. É, perdemos essa primeira batalha. Perdemos. Os caras tão brutal, mano. Como assim, velho? Os caras tão brutal, rapaziada. Parece que eu não vou conseguir. Mais uma vez. Obviamente que eu vou tentar outra vez, né? Mas, cara... Esse cara tá brutal. Olha isso, velho. Perdemos. Perdemos mesmo, rapaziada. Perdemos mesmo mesmo. Perdi. Fazer o quê, né? Acontece. E nessa série vai acontecer muitas vezes. Mano, eu treinei o Star Wars até o Leon 28, rapaziada. Não tá dando. Não tá dando. Que isso, mano. Ó. Ele tem um Pokémon Dragão. Então, o Charmele vai ser muito bom quando tem esse Pokémon Dragão. Certo? Contra o primeiro, o Star River não fez absolutamente nada. Que era o Machoque Shine lá, velho. Então, a gente tem que conseguir derrotar ele. Vai sobrar pro Fulgarnir. Sim. Vai sobrar pra ele. E eu quero comprar algumas poções. Ah. Batalhinha. Não queria batalhar contigo. Mas, fazer o quê, né? Já que você quer batalhar, então bora batalhar. Beleza. Será que tem alguma coisa de poção aqui? Será que é essa casita aqui? Deixa eu ver. Vocês... Pô, velho. Eu quero comprar... Eu quero comprar alguns itens. Eu quero comprar alguns itens. Não tem, mano. Vai ser no cru mesmo. Vai ser cru mesmo, rapaziada. Olha que mudou bastante, né? Olha que legal. Olha que da hora. Uia! Isso aqui é novo. Isso aqui é novo. Mas isso aí vai ser pra um próximo episódio. Mas aquilo ali é novíssimo. O objetivo aqui é pegar essa insígnia. E eu vou conseguir pegar, mano. Não tem essa. Eu vou conseguir pegar. Eu estou um level alto, velho. Eu tô, tipo... Ele tá level 25. Eu tô level 28. Quase 30. Com um Pokémon que tem vantagem contra ele. Então é só usar a cabeça, cara. É só usar a cabeça. Vambora. 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 E começar com ele mesmo. Se eu pudesse deixar paralisado, ia ser muito bom, né? Mas eu acho que o Frogadir não vai aguentar tanta porrada. Vamos ver. Vai. Dá um leak. Ah, não, velho. Que sacanagem isso aí, velho. Isso é sacanagem. Isso é sacanagem. O Other Pulse. Olha isso, minha gente. Olha isso. Meu pai do céu. Vai ser impossível. Eu vou ter que deixar pro próximo episódio de novo. Vai ser impossível, rapaziada. Olha isso. Ele bufou uma vez. Acabou. Ele bufou uma vez. E já era, meu irmão. É. Esquece. Thunderbolt. Thunderbolt. Não conseguimos nem passar do... Filha da mãe do Machoke. Dragon Rage. Ó, o Dragon Rage é o único ataque que consegue fazer alguma coisa, né, mano? Mas... Que isso, rapaziada. Que absurdo, mano. O cara bufou uma vez e já era. Eu acho que eles colocaram em V perfeito. Eu não tenho certeza. Mas coloca aí nos comentários se é isso mesmo. Porque tá muito difícil. O nível que ele tá, não era pra... Não era... Mesmo assim, não era pra tá desse jeito, tá ligado? É em V perfeito, certeza. Todos os pokémons estão em V perfeito dos líderes de ginásio. E aí complica. Aí complica de um jeito que eu vou ter que deixar pro próximo episódio derrotar esse cara aqui, véi. Mas não. Vamos tentar mais uma vez. Vamos lá, vai. Estratégia. Terceira vez. Bora ver. Machoke level 25. Ok. Olha, eu tenho Intimidate. Eu já tenho Intimidate. Já baixei o ataque dele. Isso é interessantérrimo. Vamos lá. Wing Attack. Tá bom. Super efetivo. Ah, véi. Para de usar Bug Cup, mano. Para de usar Bug Cup, mano. Pô, é sacanagem. E o osso é que o Ash não tem nenhum pokémon psíquico, né? Ah, véi. Arrow Ace. Deixa eu ver quanto que vai tirar o Arrow Ace. Tirou bolhufas. Nenhuma. Rock Tomb vai conseguir levar, né? Tranquilamente. Tá bufado ainda, né? Ó, diminuiu a velocidade. Wing Attack. Ah, mano. Mano, é IV perfeito, certeza. É IV perfeito. Olha isso. Não tem como. É IV perfeito. E esquece. Waterpulse. Deixa ele confuso. Boa, boa, boa. Ele não erra um golpe, né? Não erra um golpe. Não fica paralisado. Não dane-se se ele estiver confuso. O bicho é brutal, né? O cara é outro nível. Ah, se bateu, né? Se bateu, finalmente. Mas agora ele vai se curar. Ai, meu Deus do céu. É, rapaziada. Vai dar, não. Vai dar, não. Vamos ver aqui se o Stormelo consegue levar ele no Dragon Rage. Boa, consigo levar. Vai vir esse daí. Vou colocar o Rollet. Deixa eu ver se eu tenho alguma poçãozinha aqui. Só pra ver se eu consigo fazer alguma coisa contra esse dragãozinho aí. Dragãozinho, né? Aqui, ó. Peguei lá. Vamos lá. Vamos ver, Charmeleon. Você é o cara aqui, velho. Você é o cara aqui. Charmeleon. Vamos lá. Leva 25. Contra, leva 25. Por favor, seja mais rápido. Vai. Ah, não é. Scar Percut. Aguenta, 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 aguenta. Aguentou. Dragon Rage. Não vai levar, né? Não leva, não. Não vai levar, não. É. E agora, rapaz? Será que eu troco pro Pikachu? Pikachu, acho que não vai ser útil, né? Ou o Grovile. Scar Percut. Aguentou. Ah, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Vai. 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 Essa poçãozinha mesmo. Beleza. Ele conseguiu levar. Vai lá, Pikachu. Pikachu, você é mais rápido, né, mano? Então, Thunderbolt. Ah, mano. Ia ser tão bom se você deixasse ele paralisado. Ia ser tão bom, mas não é, né? Não é a vibe sua, né? Não é a vibe boa. Deixou vermelhinho, mas ele vai se curar. Então, não foi tão bom assim. Ah, velho. Ele é mais rápido. Ah, rapaziada. Não vai dar. Infelizmente, eu vou ter que dar uma treinada. Mais uma treinada. Eu vou ter que dar mais uma treinada pra conseguir derrotar esse ginásio, velho. E eu acho que eu vou fazer isso. Não vou deixar pro próximo episódio. Eu vou dar uma upada nos meus pokémons. Mais um corte. Vai ter mais um corte aí, rapaziada. Provavelmente, eu vou deixar o Star Ravel level 30. Os outros também. E já, já eu volto, tá? Vou dar um corte aqui e já volto. Beleza, pessoal. Voltei aqui. Foi bem rapidinho, né? Bem rapidinho pra vocês. Porque, mano, passei horas treinando meus pokémons pra enfrentar esse merda aqui. E, cara, ficou desse jeito, mano. Treinei bastante. Eu, mano, fiz bastante coisa. O Star Raptor ficou no level 35. Muito, muito brutal. Ele até evoluiu. Desculpa, pessoal. Como tá fazendo essas evoluções? Tipo, vocês não pegaram a evolução do Frogadier e nem do Star Raptor. E nem do Charmander pro Charmeleon. Mano, vocês não pegaram nenhuma evolução. Isso eu fico meio frustrado. Mas eu tenho que treinar, mano. Eu tenho que treinar. E se eu não treinar, eu não vou conseguir avançar no jogo. E, tipo, eu fiquei, eu acho que umas duas horas. Mais ou menos duas horas treinando. Treinando. Duas horas treinando. E, obviamente, que eu não vou colocar isso em vídeo, né? Então, os cortes são essenciais nessa série. Então, o Star Raptor evoluiu. Ele ficou aí, né? Virou Star Raptor. Ele ficou no level 35. Groovy até no level 32. Charmeleon 32. Pikachu 31. E Frogadier 32. Fora isso... Ah, o Darder 3 também pegou o level 19. Porque eu não treinei ele. Mas ele pegou XP de tabela. Porque eu fui lá e peguei o SP Share. E aqui nesse jogo o SP Share é compartilhado com toda a equipe. E isso é muito bom pro treinamento. Então, não demorou tanto pra me treinar. Mas... Demorou muito. Nas duas horas é muita coisa. Mas comparado aos jogos normais, né? Eu ia demorar muito, muito mais. Mas ok. Eu fui lá no Steve, né? Como vocês devem saber. Eu vou passar lá ainda. Só pra mostrar pra vocês como pega o SP Share. Mas ok. Vamos tentar derrotar esse Malandriuski. E se eu não conseguir derrotar ele agora, eu vou desistir. Vou deixar só pro próximo episódio. Vou upar mais não, mano. Chega! Chega! Vamos lá. Partiu. 1, 2, 3 e bora! Partiu! Mano, isso é uma coisa. O Starraptor está muito, muito forte. E... Vamos lá. Ele já chegou no Intimidate. Ele aprendeu com os Comit, tá? E o Wild Waste. E o Wild Waste na fuça boa. Usou o Book Up. O Book Up é chato. E... Toma, Amelie! Beleza! Ok. O primeiro já foi. Agora vem esse Malandriuski aí. Toma o Wild Attack. O Skyper Cut chegou então. Toma mais um e toma. Beleza. O segundo já foi. Charmander pegou o level 33. Bateu o 20 aí. Beleza. Agora vem esse Pilantrão que é bem... Mano, esse Pokémon é forte pra cacete. Ainda bem que não é a evolução dele, né? Ainda bem que é... Ai, droga! Eu vou ter que trocar aqui. Porque, mano... Eu não posso perder o Starraptor. Não posso perder o Starraptor. Perdeu o Starraptor. Perdi, mano. Literalmente. O Starraptor é a vida. E eu fiquei zerado, mano. Eu gastei todo o meu dinheiro em 6 Potions. Sim. Eu sou muito, muito pobre nesse jogo. Mas ok. A gente vai ganhar algumas batalhas. E vamos conseguir alguma graninha. Mas beleza. Vamos lá. Mega Dry ainda. Tira um daninho dele. Pelo amor de Deus. Ah, não deixa ele bufar, mano. Não deixa ele bufar. Pô, velho. O Starraptor ainda é rápido, né? Ainda é mais rápido. Meu Deus do céu. Ainda é mais rápido, né? Perdeu. Perdeu. Não tem como. Perdemos nada. Ganhamos o Lucario agora. Venha, Lucario. Caraca. Agora quem... Vamos lá. Vai lá, Frogardier. Frogardier vai ficar aí. Pra mim, usar uma Super Potion. Starraptor. Mais uma vez aqui uma Potionzinha. E beleza. O Starraptor tá 100% pra enfrentar esses Pokémons. Mandar o Charmele. Vamos ver se o Charmele consegue derrotar. Ele aprendeu Flame Burst. Muito, muito forte. Vamos lá. Flame Burst. Nossa, velho. Lucario, brutal, velho. Aumentou o Super Ataque dele. Toma o Flame Burst. Vamos ver quanto que vai tirar. Ah, ele é aço. Isso. Critical Hit, rapaziada. Chupa. Beleza. Ele vai usar uma poção. Vai tomar um Flame Burst. E... Charmele! Isso, aguentou. E toma, otário, Lucario. Toma. Que é Charmele na veia, rapaziada. Isso é louco. O trem aí é demais. Vai virar um Charizard brutal. Vai vir um Raulute aí. Raulute eu vou trocar pro Pikachu. Vamos lá, Pikachu. Você, mano. Ele tem desvantagem contra você, velho. Thunderbolt. Boa, Pikachu. Boa, Pikachu. Mano, uma coisa que eu gostei bastante desse Pikachu aqui, inclusive, é que ele não erra o Thunderbolt, velho. O Thunderbolt dele, tipo... Ele acerta toda hora. Isso é brutal. Thunderbolt. Ok. Também deu um dano muito bom. E a gente consegue levar o Raulute. Tranquilo. E agora vai vir quem é o último. Rariama. Nossa Senhora. Vai lá, Charmele. Vamos ver se você consegue fazer alguma coisa. Dragon Rage. Vamos ver. Tá bom. Tá ótimo. Tá excelente. E Pikachu. Vai lá. Será que ele consegue deixar ele paralisado? Paralisa ele. Paralisa ele. Paralisa. 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 Tudo bem. A gente tá com o Star Raptor aqui. E o Star Raptor é muito mais rápido, né, mano? E ele ainda tá com o Kick Claw. Então, ROAs. Conseguimos. Yes. Caraca, mano. Foi difícil pra priula, velho. Tive que treinar muito. Mas, enfim, né? Level 36. Conseguimos pegar duas Insignias nesse vídeo, mano. Esse vídeo, se fosse colocar na ponta do lápis, né? O tempo que eu gastei pra fazer esse vídeo. E pode ter certeza que ia ter umas 3, 2 horas, tá? Nesse naipe. Mas conseguimos aí ganhar a nossa querida Insignia. E antes de encerrar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês como eu peguei o SP Share. Eu acho que a maioria já sabe, né? Sabe aí como eu peguei o SP Share. E deixa eu mostrar pra vocês. Mas antes, deixa eu guardar o nosso querido Cozinha. Ah, eu peguei um Shinchar, tá? Peguei um Shinchar. Eu fui lá no... Eu voltei tudão lá, porque... Voltei pra primeira... Primeiro ginásio. Cidade do primeiro ginásio. Porque lá tem uns pokémons mais fortes pra treinar. E na caverninha cavernosa lá, eu encontrei um Shinchar, beleza? E já peguei, porque o Ash tem o Shinchar. Ok. E... Deixa eu ensinar aqui o Flash. Deixa eu ensinar o Flash pro... Não abre? Oxi! Ele não aprende? Um pokémon de fogo não aprende? Que exército? Então vai. Boba só aprende, né? Boa. Boba certeza que aprende. Porque no Firehead eu lembro que ele aprendia. Ok. Vamos lá. Ele aprende Cut também. Yes. Ele vai ser o... O HMSlave, né? Ele ia ser um pokémon titular, né? Mas vai ser reserva. E tá bom pra ele, mano. Tá ótimo. Beleza. Agora vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como eu peguei esse SP-Share. Eu acho que a maioria já sabe, né? Que a gente tem que falar com o tiozão lá. Tem que entregar um negócio pro Steve. Como eu já entreguei, vou mostrar aqui pra vocês. Boba! Use o Flash! Ok. O Flashzão. Você consegue o Flash com esse malandrisco aqui, tá? Você fala com ele e ele te disponibiliza o Flash. E aqui tem vários pokémons interessantes, rapaziada. Aqui tem muito, muito pokémon interessante. Aqui tem... Mano, tem o Rouge and Rula que você viu ali. Tem os pokémons que aparecem normal, né? Tem o Metagross. Sim, mano. Metagross. Não Metagross, mas o Beldon. Muito poderoso, velho. Muito poderoso. Se você não estiver fazendo um monotype aí, pega o Beldon porque ele é brutal. E é simplesmente isso, rapaziada. Você vem aqui, ó. Você vem aqui pra cá, entra nessa caverninha aqui. E o Steve vai estar aqui. Você conversa com ele. Ele vai falar umas abobrinhas pra você. Você sai da caverna. E quando você sai da caverna, você volta lá. Aí, ó, o Beldon. Ó, o bichão aí, ó. Nossa, como eu queria usar ele, hein? Nossa. Lindinho demais. Aí você volta lá pra primeira cidade, né? A cidade da Roxane. Que você vai falar com o carinha que mandou você entregar essa carta pro Steve. Aí você vai falar, ah, eu entreguei a carta pro Steve lá e tal. Aí ele vai lá e te entrega o SP Share. Que o SP Share aqui nesse jogo é sensacional. É o principal item, ó. Compartilha experiência para todos da Parry. Exatamente. E assim, todos os pokémons da Parry vai ganhar experiência. Foi assim que eu ganhei bastante XP aí em um pouco tempo. Mas, aqui a gente já conseguiu a segunda insígnia. E antes de encerrar, eu vou já ir pra nova cidade, né? Pra ficar lá já de boa na Lagoa. Passando aí na Rota 107. Mano, nesse episódio aqui a gente avançou legal, hein? A gente avançou legal. Duas insígnias como o prometido. E no próximo episódio, provavelmente a gente vai conseguir a nossa nova insígnia. Porque, mano, eu treinei demais. Os pokémons estão muito brutais. Mas, o episódio vai ficar por aqui, rapaziada. Se você gostou, deixa o seu like. Comenta aí. Se inscreve no canal. Compartilha. E, mano, valeu. Falou. Até a próxima. Fui! Fui!